Porque no Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão, a nossa equipe de reportagem preparou aí uma matéria sobre essa doença, né, que tem acometido 16% da população treslagoense. O alto número de diagnósticos reflete no nosso estilo de vida, que tem sido cada vez menos saudável. A reportagem é do Emerson William. Hipertensão. Uma doença comum na vida de muitos brasileiros, assim como é também muito perigosa se não tratada. Idosos, pessoas em idade adulta e agora cada vez mais crianças e adolescentes estão suscetíveis ao diagnóstico. A Nair, por exemplo, já convive há 16 anos com pressão alta. Ela revela quais cuidados toma para não piorar a saúde. Faço acompanhamento direto, vou no posto, faço acompanhamento. Tem época que está bem boa, mas se eu ficar nervosa já sobe. Quais cuidados que a senhora toma para evitar que a pressão aumente, né, e para evitar outros agravos? É, eu me cuido, né, eu como, né, me cuido bastante. É, diz que é alimentação, procurar não ficar nervosa, né, esqueço, falo. Comer bastante verdura, né. O Leonardo conta que descobriu que era hipertenso de uma forma inusitada. Eu trabalhava na estrada aí com caminhões, né, com carreta, e uma vez eu parei no posto para almoçar e, de repente, eu acordei e estava no hospital. E ela subiu, assim, de um jeito que eu também não tinha esse cuidado, né, que nós temos que ter. E isso daí teve um preço, né, e a partir daquele momento eu sou, eu procuro controlar medicamento, mas ficou a sequela pelo descuido. Porque quando nós encontrávamos britos na saúde, nas rodovias, eles aferiam a pressão e recomendavam soltar com a pressão alterada, mas não levava a sério, né. Hoje, o Leonardo tem tentado manter uma alimentação equilibrada e fugir do sedentarismo. Mas ele conta que o diagnóstico tardio deixou como uma das sequelas o diabetes e outras mais rotineiras. As vezes eu sinto, fico muito tonto, né, zonzo, não consigo dar 50 passos, assim, sinto canseira. Mas eu estou, cada dia, né, como eu disse, repito, estou procurando melhorar as condições, qualidade de vida. Nesta sexta-feira, 26 de abril, é celebrado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão. Estudos da Organização Mundial da Saúde apontam que 30% da população adulta mundial tem pressão alta. Em Três Lagoas, dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que cerca de 22 mil pessoas foram diagnosticadas como hipertensas no município. A doença só pode ser confirmada após sucessivas consultas médicas e um acompanhamento da evolução da pressão arterial do paciente. A aferição precisa ser feita tanto em consultório quanto em casa, até mesmo para o paciente não cair no chamado diagnóstico do jaleco branco, que é quando ocorre o falso negativo ou positivo por diversos fatores, como o psicológico do paciente no momento da consulta. Quando em ao menos três medições a pressão se encontra acima de 14 por 8, é muito provável que o diagnóstico seja positivo para a hipertensão. No entanto, essa elevação pode passar despercebida, como explica Isabela Riquetti, que é coordenadora do Hiperdia, Programa de Combate e Prevenção à Hipertensão e Diabetes de Três Lagoas. Quando o nível pressórico não está muito alto, ela pode ser assintomática. Então, essa é uma grande preocupação, porque às vezes a gente se encontra com a pressão arterial alterada, mas sem sintomas nenhum. Embora, quando ela está muito alta, vamos colocar aí 200 por 120, uma pressão de 20 por 12, por exemplo, ou geralmente acima dos 170, dos 17, 170 por 100, 170 por 110, pode sim ter alguns sintomas. E os mais comuns são dor de cabeça, tontura, aperto no peito, mal estar. Mas isso não é uma regra, tá? Tem paciente que não sente nada, que está super acostumado a um valor mais elevado da pressão, embora outros venham com esse tipo de sintomas associados. O estilo de vida sedentário e os maus hábitos alimentares, além do alcoolismo e tabagismo, são os principais fatores responsáveis pelo desenvolvimento da doença. As mulheres são o grupo mais suscetível à hipertensão. Cerca de 13 mil treslagoenses foram diagnosticadas, enquanto os homens representam 8 mil casos. Outros fatores também estão interligados, como explica a Isabela. História familiar, então a hereditariedade, né? Se eu tenho algum parente, principalmente os parentes próximos de primeiro grau, a minha chance de ter uma hipertensão é maior e também a idade avançada, ou seja, o risco da hipertensão vai aumentando conforme o passar dos anos, né? Então, embora existam em outras faixas etárias, o mais comum é ali na idade de adulto jovem e mais ainda na terceira idade. O número de jovens hipertensos também tem chamado a atenção de quem atua na prevenção à doença. Cerca de 35 crianças e adolescentes entre 0 e 18 anos sofrem de pressão arterial elevada. Mas o que acontece? O nosso estilo de vida tem mudado e para pior ao longo dos anos, né? Então, a gente vê hoje muito mais crianças obesas, com uma alimentação de má qualidade, que não se exercitam, que passam por muitas situações de estresse, às vezes na escola ou por diversos outros motivos. Então, todas essas são causas que facilitam o desenvolvimento. A hipertensão não tem cura. Se não tratada, pode evoluir para quadros de acidente vascular cerebral, AVC, insuficiência renal, infarto do miocárdio e diabetes, por exemplo. A adoção de um estilo de vida saudável sob acompanhamento médico regular são formas de controlar a doença. Muitos dos medicamentos receitados no tratamento podem ser encontrados de forma gratuita pelo SUS. O programa Iperdia, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde em todas as unidades, tem auxiliado estes pacientes nesta questão. Geralmente, são reuniões mensais, né? Em que são aferidos os sinais vitais dos pacientes, são solicitados exames e são ofertados para eles consultas de enfermagem, consulta médica, consulta odontológica e consulta farmacêutica. E, assim, é sempre vários profissionais que vão estar naquele dia só trabalhando em função desse grupo de pessoas, né? Só ali prestando atendimento aos hipertensos diabéticos, justamente a fim de prevenir essas complicações crônicas a longo prazo, né? Infarto, AVC, insuficiência renal. E também para diminuir a morbimortalidade, diminuir as complicações, diminuir o agravamento, né? E estar de olho ali, né? Porque se o paciente fica muito tempo afastado da unidade de saúde, às vezes a gente não sabe como é que está se comportando a pressão dele. Só nos quatro primeiros meses de 2024, 1.981 pessoas foram diagnosticadas com hipertensão em Três Lagoas.